Geocodificação manual do aluno Para acessar a funcionalidade de geocodificação manual, o usuário deve clicar no menu transporte e localizar a opção atualização manual de geocodificação de aluno. Basta clicar no submenu, que será carregado a tela de atualização manual. Para efetuar essa atualização manual, o usuário precisa fazer um filtro antes da informação que deseja fazer essa atualização. Basta selecionar então a diretoria, o município desejado e qual o resultado da geocodificação ele vai tratar, que pode ser exato, aproximado ou não encontrado. Vamos trabalhar em cima dos resultados exatos. O usuário vai clicar no botão pesquisar e será carregada então uma grid com informações detalhadas dos alunos nessa condição. Com a diretoria, município, o nome do aluno, seu RA e o endereço que foi o resultado da geocodificação. Se esse endereço não estiver correto, o usuário então vai poder fazer um ajuste nesse endereço. Basta ele clicar na opção selecionar mapa. Então, o registro que ele clicou ficará em vermelho, que está em alteração. Será colocado um marker do endereço correspondente que foi encontrado. E aí o usuário pode clicar sobre o marker e arrastar para a posição desejada, onde realmente fica o endereço do aluno. Quando soltar o marker, será apresentada uma mensagem de confirmação dessa operação. O ponto de endereço será substituído por esse novo ponto. Tem certeza que quando ele vai fazer essa alteração, o usuário basta dar o aceite. Quando ele dá, teremos a mensagem de sucesso. E ele poderá visualizar então na grid que o registro do aluno ficará verde, dando então confirmação de que esse processo foi realizado com sucesso. E assim o usuário poderá fazer a verificação de todos os endereços dos alunos, e conforme a necessidade, fazer o ajuste individual para cada um. Obrigado. Obrigado.